Música As dificuldades sempre estiveram presentes na família do João de 17 anos, que é autista. Segundo a mãe dele, para conseguir uma vaga numa escola estadual, foi preciso enfrentar a burocracia e acionar o Ministério Público do Estado em 2013. E mesmo assim, diante do despreparo, João deixou de ir às aulas. Agora ele apenas estuda em casa para as provas. Porque não tem outra maneira disso. Eu só estou estudando para fazer as provas. Foi para discutir políticas públicas e melhorias na atenção aos autistas que a Câmara Municipal recebeu as famílias esta manhã. Mas ainda é muito pouco, mediante a demanda dos autistas, que a cada dia só cresce. A tribuna popular tinha como objetivo discutir principalmente a execução das leis sobre o tema. O espaço no ambiente, em especial no ambiente escolar, em especial em clínicas especializadas, há o projeto da construção de uma clínica escola para poder atender essas crianças, esses jovens. Então, esses espaços, a construção desses espaços, ela realmente, sem dúvida, é importante para que essas crianças, para que esses jovens possam ter uma qualidade de vida melhor. As associações tiveram a oportunidade de expor as demandas na capital, ainda na Semana Municipal do Autismo. São várias as demandas que a gente vem trabalhando, que estão garantidas em lei, mas elas precisam, de fato, ir para a prática. Todas as unidades da prefeitura, incluindo a área de saúde, têm programas específicos para isso. A orientação é lidar isso com naturalidade. Segundo o IBGE, são 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de autismo, o que representa mais de 25% da população brasileira que precisa de uma atenção a mais de vida. Preconceito não pode acontecer mesmo. 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 A CIDADE NO BRASIL